Que o Reinaldo de Azevedo não gosta do Donald Trump não é novidade pra ninguém e parece que agora a preocupação com ele ficou ainda maior e é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo e juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia Sem mais delongas, vamos ver aí A Donald Trump É bom lembrar que os Estados Unidos vão eleger no dia 5 de novembro um presidente que segundo a Suprema Corte do país Mas o que é isso? Por 6 votos a 3 não pode responder por atos, mesmo que criminosos que estejam relacionados ao seu mandato Recepção pra esquina do Brasil Se esse presidente tiver a maioria do Senado e da Câmara elege-se um autocrata A petralhada vai chorar a noite toda hoje E a democracia americana pode se transformar numa ditadura da maioria Que pois democracia não é Fiquem atentos, é isso aí O Reinaldo de Azevedo parece bastante preocupado Você viu só Pé de Pano, você viu só E você Pé de Pano, você tá torcendo pelo Trump ou você tá torcendo contra ele? Eu tô torcendo pro Trump vencer Eu também Pé de Pano, tamo junto Estamos na torcida pelo Trump Já o Reinaldo de Azevedo parece que está bastante preocupado E tá totalmente contra ele Mas e você que assiste esse vídeo? Pra quem que você tá torcendo? Deixa sua opinião nos comentários que eu quero saber Também é muito importante você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como este aqui Deixem o like e ativem assim É isso eu não vou admitir Isso aí Faz com o Pé de Pano disse Muito obrigado Cabo